Um dos principais motivos é um irmão, por exemplo, mais novo estar em desordem nessa família, se posicionando no lugar que não é dele, se colocando às vezes como irmão mais velho e ele é o irmão mais novo. E aí ele tenta fazer movimentos que os irmãos obedeçam, sigam, e ele queira que os irmãos tenham atitudes que ele acha que é legal. Então um dos principais motivos é quando há uma desordem sistêmica onde um irmão mais novo não consegue identificar qual é a sua posição, qual é o seu lugar e aí acaba gerando muito atrito com os outros irmãos. Uma outra situação que acontece, brigas também entre os irmãos, mas aí é quando os filhos são pequenos ainda e moram ainda junto com os pais, né? Quando o casal briga ali muito ocultamente, às vezes ele nem briga na frente dos filhos, mas a mãe está com raiva do pai, né? E o pai está com raiva da mãe. Ou o marido e a esposa ali estão com raiva um do outro. Os filhos vão começar a manifestar essa agressividade, essa raiva, essa briga, tá? Então isso também acontece por conta dos filhos estarem de uma forma oculta, sintonizados a um desejo oculto também dos pais. E aí